No Amazonas, em uma das regiões mais estratégicas do país, a grandiosidade da natureza encontra o futuro. A Faculdade de Medicina Áfia Itacoatiara. A Faculdade Áfia Itacoatiara me encantou. É a primeira visão que eu tive. É uma estrutura muito expressiva, é uma estrutura moderna, onde a gente tem laboratórios totalmente tecnológicos, nós temos peças anatômicas muito bem claras para que a gente possa estudar. Quando eu busquei mais informações também sobre a Áfia, descobri que os professores, eles estimulam você a pensar, você a buscar por conta própria o conhecimento. O maior hub de educação e soluções médicas do país é a sua aliada durante toda a jornada. Na Áfia Itacoatiara, oferecemos o ensino de excelência. Nossa estrutura moderna conta com laboratórios de simulação e soluções digitais completas, garantindo ao nosso aluno uma formação integral e de alto nível. Eu tentei medicina por muitos anos. Eu tentei medicina por cinco anos e eu venci na possibilidade do PIER, de mais médicos, do ProUni, e eu consegui pelo ProUni. Consegui a bolsa 100% e aqui eu estou na Áfia hoje por conta dessa oportunidade. Além do ambiente acadêmico inovador, proporcionamos áreas de lazer e descanso, criando um espaço acolhedor e inspirador para nossos estudantes. Aqui você não faz parte apenas de uma instituição, você faz parte de uma família. Unimos tecnologia e conhecimento para oferecer formação de qualidade e ferramentas que potencializam a prática médica em todos os desafios de sua carreira. Desde o começo, a gente tem contato com laboratórios reais. E a gente tem alguns simuladores também que se destacam, como o Adam, que é um boneco que simula a situação de emergência, onde o aluno vai ser responsável pelas condutas desse boneco. Situação de parada, monitorizar os sinais vitais. Então, a gente consegue ter essa experiência real aqui dentro dos laboratórios. De todos os cantos do Brasil, nossos alunos chegam com sonhos e encontram um lugar onde esses sonhos ganham vida. Eu e meu irmão, nós estamos longe de casa, longe da nossa família, mas aqui a Áfia donou a segunda casa, a nossa segunda família. Eu vi uma oportunidade aqui na Áfia de Itacoatiara de não sair de perto da minha família. Na Áfia Itacoatiara, preparamos profissionais para irem além, para tocarem um mundo com excelência e humanidade. Tem também os projetos de extensão, né? Eu, por sinal, participo de um, que é o Médicos do Entretenimento. É algo gratificante num projeto que faz somar e humanizar você, principalmente, eu acho que todo médico deveria passar por esse tipo de experiência, porque faz parte do médico ser humano. Nada mais humano do que fazer outro humano sorrir. Nós temos projetos com a população ribeirinha, nós temos projetos com os indígenas de Itacoatiara e toda a região. Então, a faculdade, ela trouxe uma amplitude muito grande para o município de Itacoatiara. Isso é um ponto muito positivo, porque trouxe e futuramente trará uma quantidade enorme de médicos para cuidar da população de Itacoatiara. Se você tem paixão pela medicina, este é o seu lugar. Venha fazer parte da Áfia Itacoatiara, uma referência em educação médica no Brasil. Áfia. Viva o melhor da medicina. Áfia.